Você já deve ter ouvido falar do caso Doca Street. Mas você conhece a Ângela Diniz, a mulher que o Doca matou? As pessoas não gostam de uma mulher bonita demais, sedutora demais, livre demais. A vida acidentada de Ângela, criada para ser Cinderela, mas sempre às voltas com a polícia. O que dá para dizer é que o Brasil não seria o mesmo depois desse crime. Isso nos indignou, que você não pode imaginar. Quem foi julgado foi as mulheres. Aquele julgamento era para dizer, olha, se comportem. Às vezes uma revolução começa onde a gente menos espera. Parece que nós estávamos num país, num julgamento. No segundo julgamento, estava em outro país. Praia dos Ossos, um podcast original da Rádio Novelo. Praia dos Ossos, um podcast original da Rádio Novelo.